Bom dia pessoal, o advogado Arley Reis aqui com todos vocês, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim aqui a responder uma demanda que foi bastante comentada lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, o arroba é advogadoarley, ou aponte aqui a câmera de celular para esse QR Code e você será direcionado para o meu perfil no Instagram. Teve uma caixinha de perguntas e respostas nesse final de semana, onde um inscrito lá do Instagram perguntou o seguinte Caso haja uma reação armada em minha residência, visando afastar um injusto grave, ou seja, um mala invadindo a sua residência e essa defesa fosse levada a efeito com arma de calibre restrito, 9mm, uma arma pertencente ao acervo de tiro esportivo ou seja, esse cidadão é caque, se ele seria preso, né, mediante a essa reação armada. Vamos lá pessoal, vamos responder a essa demanda. Mas primeiro, eu gostaria que se você não é inscrito no canal, você se inscrevesse nesse canal e se possível, torne-se membro, ajude esse canal a crescer e que nós venhamos a produzir mais conteúdos como esse a ser visto por milhares e milhares de pessoas. Nós estamos muito próximos dos 100 mil inscritos. Falta aí umas poucas centenas para nós alcançarmos essa meta e você pode nos ajudar a se inscrever no canal. Tudo bem pessoal? Então vamos lá. Pessoal, se você é um atirador desportivo, você tem lá uma arma do seu acervo, uma arma, né, que na grande maioria das vezes hoje é considerada uma arma de calibre restrito, ou seja, uma 9mm. E um mala entra na tua casa e você cancela o CPF desse mala. Você será preso? Vamos lá pessoal. Ninguém é obrigado a morrer porque a sua arma está registrada no Sigma e não no Sinarme. Se você ainda é novo nessa situação, vamos lá, uma arma registrada no Sinarme, na Polícia Federal, é uma arma apta à defesa pessoal, ela é voltada a essa atividade, defesa pessoal. Uma arma do Sigma, ela é voltada a quê? A tiro esportivo, tem uma característica esportiva nessa situação. Mas ninguém é obrigado a ser morto, né, deixar vagabundo te matar porque você está com a arma registrada no Sigma. Isso não faz o menor sentido. Então quais são, o que você tem que fazer nessa situação? Primeiro pessoal, você está ali fazendo um amor com a sua senhora, ou assistindo ali o Fantástico, ou assistindo um vídeo aí no nosso canal no YouTube, e de repente você vê um barulho e vê que tem um mala, né, pulando aí o muro da tua casa e de repente, né, ele mete o pé na porta e adentra a sua residência. Você vai lá, pega lá a sua G2C bisuradaça, ou uma Glock dessa daqui bem bisurada, e cancela o CPF do mala. Né, ali você entra em estado de choque, vê que você borrou as calças todinha, né, então, nesse interregno, onde ali você vai ali trocar a cueca e tomar um banho, você tem que fazer o quê? Primeiramente, liga pro seu advogado, tá? Liga pro seu advogado que pode haver ali algum batom na cueca, tá? Que você tem que resolver essa questão com o seu advogado. Porque nem tudo, pessoal, a gente pode falar pra polícia. Então, essa é... Ah, doutor, mas eu fiz tudo certo, eu não tenho nada a temer. Se você der dessa turma dos bobão, liga pra polícia direto, tá? Só que eu lhe faço um adendo aqui. No Brasil, mesmo quem não deve, sempre deve temer, tá? Porque você pode ser alvo do injusto aí, porque nem sempre a justiça é justa, tá? Às vezes você faz tudo certo e pode ser preso, tá? Por falar uma palavra errada, falar ali o que você não poderia ter dito. Ou seja, você se confunde e pode ser preso. E aí, depois, pra desfazer essa confusão, vai sair mais caro e vai sair mais trabalhoso pra você, tudo bem? Então, vamos lá. Você ligou pro seu advogado? O advogado te instruiu ali no que que se deve ser feito? Ato contínuo, você liga para o seu advogado. Mas, doutor, não é bom eu fugir? Não, não é bom. Primeiro, né? Você acabou de ter uma reação armada. Você não sabe quantos malas tentaram invadir a tua casa. Se tem algum malo ali fora que estava esperando o outro parceiro, você vai tentar fugir e o outro malo te mata. E aí? Então, por uma questão de segurança, você fica onde está, tá? Você liga ali pro seu advogado, liga pra polícia e espera a guarda, tá? Dependendo ali, você dá o depoimento só depois que o seu advogado chegar, tá? Fica caladinho no seu canto. Dependendo, o advogado pode te instruir o que falar com a polícia. E aí você segue o seu rumo. Tá bom, pessoal? Até nós, advogados. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa. Se acontecer uma questão dessa, eu tenho que contar com a ajuda de um colega advogado. Por quê? Porque eu vou estar cagado, né? Emocionalmente, né? Então, quando você tá envolvido numa situação dessa, que você tá envolvido emocionalmente, você não consegue fazer uma defesa bacana, mesmo em direito próprio. Então, às vezes, até o advogado tem que contar com outro advogado, tudo bem? Então, pessoal, você não sai correndo de qualquer maneira. E mesmo porque, legítima defesa, você se defende, ato contínuo ali, aquela reação. Tudo bem? Então, você não foge, em hipótese alguma. Quando você age em legítima defesa, você só vai sair do local ali de reação se a sua segurança estiver prejudicada. Tá, pessoal? Se não foi por causa disso, você chama a polícia e fica ali no local. Principalmente quando é a sua casa aí, que você não sai de jeito nenhum, tá? Por motivos de segurança e por motivos também, óbvio, que você agiu em legítima defesa. Tudo bem, pessoal? Agora, eu aqui vou enfatizar. Pra você responder a um processo criminal, você tem que estar vivo. Tá? Não adianta você ficar com medo de matar o malo e morrer, tá? Ah, mas eu não vou reagir porque é correio que você deve ser preso. Que é isso, pessoal? Você é boa. Não tem isso, tá, gente? Você tem que defender a sua vida, você tem que defender a sua integridade física e tem que defender a sua família. Tudo bem? Então, se você tem uma arma restada no Sigma, no Sinarme, onde quer que seja, você não tem que deixar o malo te matar, tá? Você tem direito, sim, de reação. Ah, doutor, mas o exército pode achar que essa arma não era apta à defesa, cancelar meu C.R. Ah, a polícia pode achar que também eu agi com a posse ilegal de arma de fogo. Gente, isso aí tudo vai ser discutido. O importante é você ficar vivo. Eu nunca peguei um caso desse, tá? Que teve prisão por posse ilegal de arma de fogo. Uma arma que você tem um registro dela. Tá tudo registrado, tá tudo bonitinho. Você tem um craft. Tem um companheiro lá no grupo, né? Um guerreiro de São Paulo. Que ele ficou num cagaço tão grande que o Osmalo invadiu a casa dele, uns três. Ele pegou uma arma do Sigma e uma arma do Sinarme. E atirou com as duas ao mesmo tempo nos Malo. Um pulou a janela, quebrou a vidraça lá, caiu lá pra baixo. O outro foi baleado. Foi um pandemônio danado. O vídeo é um negócio muito impactante, né? Os Malo correndo, uns baleado. Gente, o delegado não quis nem saber o que era Sigma, o que era Sinarme. Ele foi o quê? No fato. Tá? Você tá ali com a sua esposa. Inclusive, um dos Malo abaleou a esposa dele, tá? Você tá lá naquela situação. E ele levou o porte de arma, tá? O porte de arma dele foi definido pela Polícia Federal depois dessa reação. O adendo aí é importante, tá, gente? Eu entrei com o processo de porte de arma dele e foi definido. Então, ele tá lá naquele cagaço. Ele pegou as duas armas que tinha na casa dele. Uma do Sigma e a do Sinarme e sentou o aço nos Malas. Não ficou um dia lá na delegacia, tá, gente? O delegado reconheceu de pronta a legítima defesa. Obviamente, as armas teve que ir pra perícia, porque era de calibres distintos, né? Uma 9, uma 40, se não me falha a memória. Então, foi pra perícia e a arma, ato contínuo, foi devolvida pra ele. E ele tá seguindo a vida dele, inclusive com o porte de arma. Então, gente, delegado, ele não quer saber se é Sigma ou Sinarme. Ele quer saber se você agiu conforme a lei. E o que você não pode fazer? Excesso. Jamais, pessoal, você vai balear o malo e vai chegar e dar aquele tiro de confere, né? Aquele tiro encostado. Principalmente na cabeça, né? Esse tipo de confere gera uma queimadura muito peculiar, que a perícia vai detectar que você agiu com excesso. Isso aí vai te mandar pro tribunal do júri. Então, esse tipo de tiro de confere, excesso, o cara tombou, você foi lá e deu mais 10 tiros nele, isso não é legal, tá, pessoal? Isso aí não pode ser feito. Isso aí é que complica o excesso. Mas se você agiu dentro da regra, pra afastar ali a injusta agressão, Ah, doutor, mas eu dei 20 tiros. Não tem problema. Não é quantidade de tiro. É você reagir sem excesso, sem dar esses negócios de tiro de confere, tá? Porque aí você agiu pra matar o mala, não pra se defender. Tá bom, pessoal? Então, tem que tomar cuidado nessas questões aí, que aí sim é batom na cueca. Tudo bem? Eu creio que eu sanei as dúvidas aí, advindas do Instagram. E caso você tenha mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Tudo bem? Até mais!